Galera, bora descer a montanha aí, hein? Vai vendo. Galera, bora descer. Galera, bora descer. Galera, tem que ir desviando das pessoas de cá e, viu? É bom vir de quarto, tem menos, gente. Galera, bora descer. 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 Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão Sejam muito bem-vindos a este humilde canal Hoje é quarta-feira, estou de folga E hoje estou indo numa estação de esqui Depois de três anos sem andar de snowboard Resolvi fazer isso hoje Estou um pouco com receio, né? Porque depois de três anos parado, sem andar Mas dizem que é como andar de bicicleta, né? Depois que você aprende uma vez, nunca mais esquece Vamos lá então Estou indo sozinho também, pela primeira vez estou indo sozinho Não achei nenhum amigo pra ir Alguns estão trabalhando, outros não quiseram ir Falar, vou sozinho então E cara, assiste o vídeo até o final Porque eu acho que vai ter belas imagens, viu? O céu não tem uma nuvem, cara O dia está lindo pra caramba Olha lá no fundo das montanhas Que top Agora exatamente sete e dezoito da manhã Hoje pra filmar vai estar um dia excelente, viu? Acompanhem, assistam até o fim Vamos ver se eu vou conseguir descer aí Essas montanhas, né? Depois de muito tempo parado, sem praticar Bora! Aí galera Aqui o ambiente já muda, tá vendo? Já dá pra ver a neve aí Só que esse ano, cara Foi muito fraco de neve Nessa época aqui era pra estar Até na rua aqui Lotado Mas esse ano foi bem fraco mesmo Já era pra estar bem mais Mas tá bom O importante é que Dá pra descer aí Um pouquinho, né? Top demais esse visual, né? Parece Como é que fala? Parece a Suíça Olha os toletão de neve ali, ó Setador Tá marcando 5 graus ali no painel do carro Menos 5 Menos 5 Marcha Vamos subir na montanha, galera Isso aqui, quando tá Cheio de neve Essas Essa rua Vira um Um desafio, viu? Se você não vir com um carro 4x4 Você tem que vir com um carro que tenha Corrente Não sobe, não Só pneu de neve não resolve Quando tá A pista lotada de neve, né? Cara, mas o ambiente é muito top, viu, velho? O ambiente aqui é louco Eu acho muito bonito esse visual de neve Asfalto É bem louco mesmo Olha Coisa linda Galera Pra ir pra ir no banheiro Na beira de estrada Se liga Isso aqui é tudo da privada Todos os botões Parece um teclado, velho Tem instrução aqui em cima Top, né, velho? Você tá doido Caraca, tá frio, hein? Nossa senhora Você tá doido Meu truta Você tá louco Aí, ó Coloquei no 4x4 Em marcha Aqui já tem neve no asfalto Pneuzão cravudo Vai que vai Mantenha-se à esquerda Na bifurcação Caraca, esses pneus Jogam neve, hein? Olha aqui Olha o bagulho jogando Tá, pega, velho Pneu cravudão Olha, velho Que dia maravilhoso Que tá hoje A neve chega Brilha Parece diamante Olha lá Você tá doido, velho Tamo chegando Tamo chegando Galera Chegamos, galera Essa estação de esqui aqui Se chama Takaço Tá? Dá 129 km de casa E é aqui que a gente vai Descer as montanhas hoje Entendeu? Japonesada Não quer trabalhar não, hein, velho Estacionamento lotado Bora trajar aí, né? Olha o sol, velho Bora trajar no bagulho Olha as traias do rodelo aqui, ó Bota a pancha Tem até madeira pra queimar lá Tem até madeira pra queimar lá A gente vai começar ela Tenta, tô A gente vai lá Tenta 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 Pronto, já coloquei a roupa Agora eu vou passar isso aqui na prancha Pranchando Diz que desliza mais, entendeu? Uma cera Passada aqui Aí ó, a Cassio Snow Park Bora Partiu Aqui dentro dá pra você alugar tudo Roupa, bota, prancha Você aluga ali, tem coisa pra vender aqui também Geralmente aqui Se deixar pra comprar, é bem mais caro que nas lojas Bom, entrou dentro da casinha Aí você vem aqui pra fora Comprar o ticket ali pra subir no lift Caraca, velho Três anos depois Doideira, hein? Bora comprar então o bilhete Galera, esse aqui é o mapa da pista Nós estamos aqui em Tacaço, né? Mas são duas estações de esquizas A outra é aquela lá Da Inarando Então você compra um cartãozinho Pra você subir nos teleféricos Você tem direito a descer Nas duas pistas Descer e subir nos teleféricos das duas Né? O cartãozinho tá aqui, ó E foi 4.500 ienes Tá? Você subiu o dia inteiro aí Bom, basicamente é isso Agora Vamos Subir a primeira vez Depois de 3 anos e pouco Sem andar Será que vai de primeira? Ai, o céu tá limpíssimo Bora lá então, né? Ver o que vai dar Pegar minha prancha que tá ali Bora subir aí no carrinho Não são todos que tem esses carrinhos fechados não A maioria é aberto, né? E não para, assim Tem que ir entrando Tem que ir entrando Chegamos no topo da montanha E aqui é o ponto mais alto Esse teleférico ali Aqui em cima tem mais O mapa Tem o nome das pistas ali, ó Dynamic Course Panorâmica Tem esses não-mobile Aqui Bravo, hein? Eu vou pegar pra cá, velho Pessoal descendo aí, ó Olha o barulho da neve Vou pegar pra cá Olha essa vista, velho Olha essa vista De Mirandópolis para o mundo Obrigado, meu Deus Um dia maravilhoso Olha Fracasso Terrace Olha aqui, velho A altura que tá Vou subir aqui, ó Aqui tem uma visão top ali de cima, ó Caraca, velho Aqui é tipo que um restaurante, eu acho Olha isso aqui, cara Que vista louca, mano Já tô nem tirando foto ali Olha essa vista Nossa, velho Que top Olha as montanhas lá Chama no zoom Chama no zoom do iPhone Olha, velho Que coisa linda Cê tá doido Oi, 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 oi Olha só, olha só Nossa senhora, velho Olha o mano descendo lá Vamos ver se ele é bom Vamos ver se ele é bom Ó, tá mandando, tá mandando Da hora, hein Que vista, que vista, meus filhos Galera, pra vocês do Brasil aí Isso aqui é um esporte de rico, né Porque pra você ir numa montanha de neve Na estação de esqui Você tem que ir pra outro país Chile, Argentina, acredito eu Mas aqui no Japão Qualquer um pode fazer esse esporte aqui Então é um esporte que todo mundo pode fazer Diferente do Brasil, né Enfim, tô aqui Já coloquei a prancha no pé Primeira descida depois de três anos parado Será que vai? Não sei Vou tentar descer aí A próxima eu gravo pra vocês Caraca, galera Olha isso aqui Olha essa vista, meu parceiro Top demais, hein Desci a primeira Mas vou falar pra vocês As perninhas velhas Já tá doendo as pernas Tá ligado? Destrenado, né, velho As pernonas já tá Baqueando Na primeira descida Mas é Igual andar de bicicleta mesmo, velho Você começa lá meio Capengando A hora que você pega A manha No meio da descida Eu já tava descendo Meio que surfando já Top demais E olha essa vista, velho Não canso de falar isso Porque é surreal isso aqui Isso aqui Nem nos melhores sonhos do Rodela Eu não poderia imaginar Que um dia a gente ia estar aqui, velho Do outro lado do mundo Nas montanhas de neve Isso aqui pra mim é surreal Entendeu? É inacreditável Olha que paz, velho No meio dos pinheiros Você tá doido Um pouquinho treme mesmo, viu? Mas olha essa vista Coisa maravilhosa O dia tá perfeito Não tem uma nuvem no céu Deve estar aí uns menos 5 graus agora Aô, menino É bonito demais, hein, galera Ó, se liga Caralho, velho Da hora Tá doido A paisagem aqui é muito top Isso aqui é lindo demais, velho Olha isso Com o céu assim Limpo E sol Cara É imensidão do mundo Que top, velho Você tá doido Vamos descer, né Descer mais um pouco aí As pernona velha já tá cansada Mas Vamos ver, né Dá pra fazer aí Levar vocês junto comigo aí, ó Na descida Bora Vou narrando a cena Aqui vocês podem perceber Que tem muito gelo Gelo não, neve Entendeu? Dos dois lados Bastante árvores E vários esquiadores Ai, caraca, velho Ó, aqui tem que ficar veado Porque aqui vai pra Pra Dainarando O outro esquiou Se eu descer pra cá Mas eu não quero ir pra lá Eu quero ir pra onde tá meu carro Então eu vou aqui, ó Sai lá embaixo já era, hein Mas aqui parece que tá prendendo Tá meio Tá meio periculoso O negócio não é nem correr tanto O negócio é só ir Observando a paisagem Admirando, né Só admirando a paisagem Não precisa correr Antigamente eu gostava de rampada Voltas rampada Mas Não vou arriscar rampar, não Vai aqui, ó De boinha Se cair não machuca tanto Só surfando Aqui, ó Surfando no Paranauê Cara, minha prancha tá enroscando, velho Acho que eu tenho que passar Mais aquele negócio que eu passei Na hora que eu cheguei Eita porra Aí, ó Quase tomou rola Aí, aqui Vai pra onde? Bambu curso Vamos aqui no bambu Eita porra Vamos aqui no bambu curso Bora Caiu, caiu, caiu É uma vacilada Você cai, velho É uma vaciladinha Nas pernas Já era Ó Caralho Passam uns caramilhão Aqui do meu lado Olha que top Esse Esse percurso Epa Vamos pra cá Vamos Fugir do penhasco ali O penhasco ali tá foda Nossa, passou relando Passou pertinho do rodelo, maluco Ó Calma, meus trutas Cês tão muito ligeiro Caraca, velho Tô com medo desses caras aqui Que tá passando relando Deixa eu dar uma pausada aqui no trem Porque Cê tá doido Ó o penhasco ali, ó Tá bem embaçado Olha, esse cara passa milhão no bagulho Esse aqui eu já dava uma rampadinha, ó Trava lentamente Eu subi aqui, ó O brau Bom, vou encerrar por aqui a aventura de hoje Agora é mais ou menos meio dia Já vou embora Andei aí umas quatro horinhas só Mas tá bom, né Cansado, velho Tranchona aqui, ó Vou jogar ela tudo aí pra dentro As coisas Graças a Deus desci aí Não caí Não machuquei As perninhas tá doendo Bom, vamos mostrar aqui agora Cansado, hein, velho Tô com fome Cansado e com fome Mas valeu o rolê Depois de três anos Consegui descer de boa aí Pra não falar que eu não caí nenhuma vez Caí agora na última Foi passando uma neve mais fofa Daí deu uma caidinha mais suave Entendeu? Mas é igual andar de bicicleta mesmo Você só tá meio travado as pernas, né Mas depois Costuma É isso aí, galera Deixa o likeão Comenta aí se gostaram do vídeo Parti embora pra minha casa agora Que eu tô só o pó É nós, tamo junto E falou